É isso mesmo, Haroldo. O final da tarde desse domingo foi bastante movimentado aqui no município de Cacoal, na área policial. E não foi diferente aqui no presídio. Uma tentativa de fuga aconteceu logo no final da tarde e os policiais penais tiveram que agir de forma rápida. De acordo com as informações que constam no boletim de ocorrência, um detento do regime semiaberto tentou realizar uma fuga, passando justamente por dentro do pátio da Delegacia de Polícia Civil. Porém, os policiais penais agiram de forma rápida e conseguiram localizar o suspeito a cerca de 1.500 metros aqui do presídio público. Mediante essa situação, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi feito um registro da ocorrência referente a essa tentativa de fuga. Outra situação que chama a atenção é que ele utilizou um colchão para tentar ludibriar a equipe de vigilantes que trabalham aqui no local. Porém, a situação não deu muito certo. Ele acabou voltando novamente para o casão, onde deverá responder por mais um crime após essa situação. E aí Gente, tal, mas tem alguma coisa Graham, português, eu preciso esperar. E aí E aí